Cabeça, capim, menino Cabeça, capim, menino É Brasil Cabeça, capim, menino É outro país que avança Um grito, um outro Brasil Se ajeita na esperança No índio da floresta Se ajeita uma herança No morro, pós-te, lobo, paz A nação quer outra dança Antropocanta, macuna, imazinha Andres tropicais Na pele do Brasil É Brasil E não passa da maneira Brasileira É Brasil E não passa da maneira E não passa daAllah A我们 é um lato E não passa da whole E não sai Deve dar um Sé Saí Na verdade Segura Mar像 Na verdade Abertura